E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Max, vamos de volta com mais um vídeo de Blades & Drinks. Pessoal, hoje nós vamos completar o Anjo Fire, ou o Anjo Fire Godly, que vai me dar bastante status, sai daqui, some, que é o anjo, esse anjo daqui, ó. Cadê? Ó, meu FDS, já apareceu aqui, esse daqui, ó, esse anjo, o que ele vai me dar aqui no final de tudo? Slash 6%, Ctrl-Rey 6%, Ataque 2, Defesa 2, HP 2, e mais essa skill aqui. Bom, eu acabei de fazer a Revis da Arena, eu devia ter ativado isso antes, se eu baixar um pouco o volume aqui, que tá muito alto. Eu devia ter feito isso antes, só que tava muito em cima da hora pra fazer, né? Esse skill aí vai ser bom também. Mas é bom que o próximo a gente já fica com um gostinho melhor aí, como é que vai ser o próximo Revis da Arena. Vamos lá, então. É, eu tenho pontos suficientes somente pra isso, até o momento. É, eu não vou esperar juntar aquele tanto de prato de comida, que isso aqui pra mim é um prato de comida. É, pra poder comprar, fazer um vídeo grandão, porque vai que eu clico errado, vai que some, né? Que o jogo é bom pra fazer isso. Então, eu vou olhar direitinho aqui, o que é que precisa, que eu já sei, mas eu quero olhar de novo pra não fazer errado. Que é o malete e a asa. Fora isso, o malete vai me dar aqui também, ó. 700, midi ataque, damage up, damage down, ataque, 2%, defesa. Nossa, a defesa vai subir demais. Porque aqui dá 4%. E aqui vai me dar mais 4% também. Vai ser uma obra de arte isso aqui hoje. Vamos comprar de uma vez. Que aí não preciso voltar aqui mais. Esse aqui buga pra caramba. O evento ainda tem bastante dias. Uma é essa e a outra é essa aqui, ó. Beleza. Já pegamos. Tem que abrir e usar ela. Ou é só. Isso. Tem que usar ela pra aparecer lá. Beleza. Vamos ver como é que tá o nosso ataque antes. Nosso CP, nosso tudo aí. 314 milhões. E 342. Defesa 106. Décima, filho. Eu tô arrastando, hein? Tô arrastando. E o trem não vai. Ó. Tô arrastando e o trem não vai. Blades e seus bugs. Damiijup 53,458. Damiijup não sei pra quantos que vai. Vamos lá. Vamos ver isso aqui de uma vez. Vambora. 100 delongas. Um farrier. Já tá até piscando aqui já. Vamos equipar primeiro o malete aqui. Qual que me dá mais? Vamos equipar primeiro isso aqui. Beleza. Já me deu esse status aí. Status bom. Agora vamos colocar o resto aqui. E vamos correr pro abraço. Já liberou tudo. Vamos já equipar essa skill aqui. Que eu acho que não... Ai. O que que é isso? Quando eu clico aqui pra ativar, ele vai lá e aparece? Tá a hora. Não sabia disso não. Acabei de descobrir. A primeira coisa... Que coisa que eu fecho. Nossa. Que tanto, hein? O CP subiu bastante também. E vamos ver como é que tá o nosso ataque agora. 126, 154. Defesa 110. E da minha jupis, 57. Beleza. Já ajudou bastante. Isso sem buff nenhum. Isso tá parado, né? A conta tá parada. Parada sim. Sem tá atacando, né? 326. Tava a conta 112, se não me engano. Subiu bastante. E defesa também. Ah, já travou de novo. Meu Deus. O que que eu faço com esse Blades, hein? Aí. Damage também. Ataque. Defesa. Vamos ver aqui agora o Slash. Quer ver que o Slash subiu também. Depois 89. Tava 83. Fora um monte de coisa quebradinha ali. É... Vamos ver se tem alguma outra coisa pra fazer aqui. Pra mostrar. Porque ficou bem curto o vídeo, né? Deixa eu ver quanto tempo ficou. Cinco bonitinhos. Não vou ter nada pra mostrar, não. Falar a verdade. As outras coisas aqui eu vou fazer em off. Eu tenho um pouco de comida aqui. Prato de comida. E não tem nada aqui pra abrir, assim, o vídeo, não. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. O vídeo vai ser tipo drops. Pequenos vídeos mostrando e equipando as coisas. Porque se eu for fazer um vídeo gigantesco com isso, não fica bom, não. Então, é bom que vídeo pequeno que vocês verem, rapidinho. E vão ficando antenado. Tamo aí. Daqui a uns dias vou estar provavelmente com uns 400 milhões de ataques. Espero eu. E é isso aí. Pessoal, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Valeu e... Falou. Tchau, 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 tchau.